Bem, muito bem, estamos chegando aí para o quarto dia, ainda continuando na quarentena, tomando todo cuidado, porque todo cuidado é pouco, né, pessoal, minha gente. Aí família, é procurar não sair para a rua, ficar em casa e esperar passar a quarentena, seguir as ordens aí dos médicos, aí do governo do estado, enfim, pessoas técnicas que sabem sobre o assunto, né, então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, que todo cuidado é pouco. Então, continuamos na quarentena e hoje aqui apresentando esse programa, a nossa série Prevenção, porque o melhor é prevenir do que remediar, hoje no quarto dia da nossa série, junto aí ao nosso NEPES, que é o nosso Núcleo Estadual de Política Pública sobre Drogas, aí com a nossa equipe, doutor Renato Bastos Figueiro, o nosso diretor do departamento, aí os nossos amigos e amigas, aí os nossos técnicos, aí o nosso setor administrativo, aí de todo o núcleo, para poder participar um pouco com vocês aí, para também contribuir no trabalho, que vamos falar aqui de cinco frentes, mas a primeira que estamos falando, por enquanto, é o de prevenção, é melhor prevenir do que remediar. Então, continuando aqui a nossa leitura, dentro do livro da Pastoral da Sobriedade, este livro aqui que foi escrito por padre João Roberto Seconello, doutor Egino Budiziaque Filho, Silvane Villanova Secato, Emestina Pintes Flore, Pastoral da Sobriedade, é um livro azul, este livro azul, que nós, como agente da Pastoral da Sobriedade, correndo-se Brasil afora, procuramos informar também, e é um livro que você deve ter na cabeceira da sua cama e do seu escritório, este livro que é muito importante. Então, continuando a nossa leitura, colocamos aqui que, ontem nós falamos aqui no final, delineando a estratégia mais adequada, a sua santidade sublinhou em várias ocasiões que a família é, sem dúvida, a referência principal de cada ação de prevenção. Os cônjuges devem se empenhar em desenvolver relações conjugais e familiares estáveis, fundadas num amor único, durável e fiel. Para assim, criarem melhores condições para uma vida serena, oferecendo a seus filhos a segurança afetiva e a confiança em si, de que necessitam para seu crescimento espiritual e psicológico. É importante que os pais, os primeiros responsáveis por seus filhos, em conjunto com a escola e a comunidade, tenham o cuidado constante da educação da criança e do jovem. Os pais ou os adultos com quem convivem, são um modelo de referência para as crianças e jovens. Se estes fazem uso de bebidas alcoólicas, fumo, remédios para dormir ou emagrecer, calmantes ou qualquer outro tipo de droga, e ainda relacionam o seu uso com situações de bem-estar pessoal em geral, estão, sem dúvida, abrindo a porta para o caminho das drogas. Aos pais, cabe dar o exemplo, disciplinar, orientar, responsabilizar e informar muito. Eles devem proporcionar e conviver dentro de um ambiente sadio e harmonioso, como a construção de uma vida familiar estável, onde cada pessoa é amada e respeitada. Quando um jovem se sente próximo da família, incluído na vida de seus pais e irmãos, que tomam o cuidado, entretanto, de não sufocar o demais, absorvendo seus amigos e a sociedade em que vivem, esse adolescente tem menos chances de se envolver com álcool, cigarro ou outras drogas. Através do diálogo, do coração aberto, munidos de informações atuais, os pais devem mostrar aos filhos o terrível monstro das drogas e ensiná-los desde pequenos a dizer não. Os pais educadores devem ensinar valores espirituais e morais, sólidos às crianças e aos jovens. A flexibilidade do diálogo constante no ambiente de carinho, respeito e amor é um dos segredos da prevenção. Contribui para ajudar o jovem a vencer a luta interior própria da idade, permitindo a formação de indivíduos íntegros, capazes de resistir aos apelos no mundo, mantendo-se longe das drogas. O aumento do consumo de drogas entre adolescentes e crianças com idades cada vez menores é o sinal mais evidente de que vivemos num mundo sem esperança, que precisa de valores humanos, morais, sociais e espirituais mais sólidos. Influenciados pela sociedade em que vivem, muitos adolescentes e jovens passam a se comportar de maneira inconsequente, sem conseguir diferenciar o bem do mal, o certo e o errado, e perde o senso dos limites morais. Paramos por aqui hoje, minha gente, e amanhã tem aqui o nosso papo, continuamos aí com o nosso papo, aí na nossa série de prevenção, que o melhor é prevenir do que remediar. Tá bom, pessoal? Até amanhã. Saúde e paz a todos. Deus abençoe. Saúde e paz a todos.